Olha, está aqui um a dizer... NIO? Especulativo? Opa, não sei se o Paulo Nunes está a gozar. Se a NIO não é uma galdéria, não sei o que é. É assim, se não é líder de mercado, se não tem faturação e lucro crescente nos últimos 4 a 5 anos, se não liberta fluxo de caixa, é especulativa. Pronto, não é uma empresa com excelentes fundamentos. Só para que as pessoas percebam o que é que é uma empresa com excelentes fundamentos. Agora, NIO é especulativa, ok, mas pior, muito pior, mil vezes pior, que ainda há dias falei no direto, é Nicolá. Quer dizer, estão numa empresa que não tem um produto no mercado, que não fatura. Isso, então, isso não é mega especulativo. Essa aí é uma galdéria que costuma-se dizer que nem com 5 camadas de proteção tu estavas livre de qualquer doença. Coisa.